Boa madrugada pra você que também tem insônia Aqui quem fala é o Kel E aqui é o Lauro Hoje nós vamos ver teoria dos mendigos Do canal canalha Nunca ouvi falar dessa teoria Também Olha jogando papel em mim rapaz Puta que o pariu esses carros de político mano O cara tem que ganhar a vó da população Como é que eu vou fazer pra ganhar a vó da população? Vou fazer projeto, vou construir faculdades Vou construir escola, vou dar cultura pro povo Vamos fazer uma música Joga uma música tocando na cidade E já era E tem uns caras que nem a campanha em si consegue fazer Se liga nesse cara aqui Sou um gordinho palmeirense, vote consciente Que vai Corinthians Ele quer voto E aí seus puto Mano eu vou repetir um negócio que eu já falei Em um vídeo antigo aqui Que é só pra entrar no contexto desse vídeo Um dia eu tava andando na rua Aí eu passei na frente de uma macumba Aí eu comecei a analisar a macumba A macumba ela é o que? Ela é uma oferenda Que a pessoa faz pra desgraçar a vida de uma outra pessoa Aí com essa oferenda Um ser sobrenatural, um demônio Aceita a sua oferenda e desgraça a vida da pessoa Beleza, até aí tudo bem Tá normal Só que se você parar pra pensar A oferenda ela é feita do que? Pinga, galinha, moeda e melancia Então se o ser sobrenatural gosta dessas coisas Ele provavelmente é o mendigo Eu acho que tem um mendigo tão esperto Que ele inventou esse papo de macumba Só pra poder ganhar as coisas E provavelmente ele morava numa encruzilhada Aí o que ele falou? A macumba tem que ser colocada numa encruzilhada Aí todo dia ele era acordado com café na cama E ultimamente eu tô recebendo uns comentários Eu só vou falar pra vocês Júlio, eu não quero que essa alegria incrível que você transmite acabe A bebida não te deixa melhor Você é incrível Eu não quero ver você acabado por causa do álcool Boa noite Do nada, acabou E eu queria entender o porquê que as pessoas vêem tanto mal no álcool Sendo que o álcool é alegria Ah, o álcool é alegria não? Não Ah, então me diz aí Você já viu um mendigo chorar? Já viu um mendigo depressivo? Já viu um mendigo triste? O mendigo não tem nada, caralho O mendigo, ó, ele passa fome Ele mora na rua Não tem família Só tem a bebidinha dele e ele é feliz Ô, Júlio, você tá defecando pela boca, porra Onde que o mendigo é feliz? Calma que eu vou suplicar Você já viu um empresário dançando na rua? O empresário, ele é rico Ele tem tudo que ele quer Mas você não vê um empresário dançando na rua Já o mendigo Não pode ver umas casas baia aberta Que ele vai lá dançar Ele vai lá demonstrar a felicidade dele no mundo Parece até que os mendigos combinam, né? Aí, mano, vai abrir umas casas baia nova ali Eita, porra, vamo lá dançar, vamo Flash de moto de mendigo Outra qualidade dos mendigos Você já viu um mendigo ateu? Todo mendigo é cristão E prega a palavra no meio da rua Ele traz... Nossa, que que foi isso? Aliás, você já parou pra pensar Que o mendigo, ele pode ser um enviado de Deus? Deus pode testar você pelo mendigo? Imagina, eu tô pregando a palavra Que é o momento Jesus do canal Estou seguindo A Jesus Cristo Nesse caminho Mas sério, para pra pensar Imagina Deus vai lá, desce pra terra Aí ele fala Vou testar os caras Mas sabe pro corpo de quem que eu vou? Eu vou pro corpo do mendigo Irmães, Jesus Cristo tá voltando, irmães Ele vai voltar muito antes do que vocês todos imaginam Não vai se desculpar perante a palavra do céu Cala sua boca, seu vagabundo Babaca Vai procurar um emprego Vai fazer o que fazer, ô lobo Sua pomba humana Vai fazer o que fazer Mais um que não acredita em mim, ó No inferno? Ah, sim, vai Isso aí merece Mas vai bonito Vai legal Mas era só uma teoria só Eu acho que não é verdade, né? Porque senão o inferno ia estar com um excesso de contingente Ia ter que ser uma galera dispensada Ah, vai, vai pro céu aí Ah, não tem mais espaço Vai pro céu Voltando pra qualidade dos mendigos Você já viu um mendigo maltratando um animal? O mendigo, ele sempre tem o fiel cachorrinho dele Que tá sempre do lado dele ali A única coisa que eu não sei é se o cachorro é do mendigo Ou se o mendigo é do cachorro Mas tão junto Malgrinho que eu sempre penso Se o melhor amigo do homem é o cachorro O melhor amigo do cachorro é o mendigo Aliás, eu queria falar um negócio aqui Porque, mano Eu odeio a pessoa que ela pega E fica chamando o cachorro de cão Você pode usar cão em toda situação Que isso aí vai dar merda Juninho, o que você vê na casa do Cleber? Eu tava lá brincando com o cão Misericórdia Esse pai, ô Almir Almir Eu falei pra você Vai se trocar que a gente vai pra igreja Eu falei pra você O Cleber é mau caminho Sim, você disse que não Igual esse dia Eu tava andando na rua Aí me aparece uma placa Cuidado com o cão Falei, puta que o pariu Capeta tá com a menina da puta É agora que eu vou Eu acho que tem que tomar cuidado com o cão, pô Ele domina o inferno Se eu não tomar cuidado com o cão Eu vou tomar cuidado com quem? O cara é malvado, né, mano? É o Hades E voltando de novo aqui pro assunto dos mendigos Esses dias eu comecei a reparar Que tem mendigo que tá pedindo coisa nova, tá ligado? Antigamente o mendigo pedia pinga Tem uns mendigo que é sincero Fala, não Eu preciso de dinheiro pra comprar pinga Esses eu dou Fala, porra Com orgulho Toma aí, ó Porque se o cara não tem a pinga Ele não é alegre É verdade Vai dar alegria pra ele, tá ligado? Porra, vai lá Se diverte, bebe Toma aqui, ó Uma Jack Daniels Toma aqui, ó Um Xandão Um Galão no Edredon Tem até uns mendigos que querem viajar, né? Ah, eu precisava juntar dinheiro Pra voltar lá Pra onde? Pra outra ponte? Você vai se mudar dessa ponte pra outra? Que que é? Como eu tava dizendo Ultimamente tem mendigo Que tá pedindo coisa diferente, tá ligado? Se eu já tava no farol E eu até me surpreendi Opa, tudo bom? É, eu larguei meu sonho de ser ator Eu larguei todos os meus estudos Pra virar youtuber Então se você puder Acesse o meu canal Se inscreve Deixa um like Que isso vai me ajudar demais Muito obrigado, meu E tamo junto aí, galera Larguei minha faculdade pra ser youtuber Demais Ei, ei Tô zoando Amor Não, não me xinga Tira o dedo desse dislike, seu filha da... Eu admiro pra caralho Isso aí dos mendigos, tá ligado? O mendigo não tem nada Ele é um cara feliz O mendigo é um cara pra ser admirado pela sociedade Não é pra sofrer esse preconceito que sofre Só que já tiveram situações Que eu acabei ficando um pouco chateado com o mendigo, sabe? Por exemplo, uma vez eu tinha acabado de lavar meu carro Aí eu fui pra um farol Mano, sujão Não preciso, não preciso Esses caras, eles não tem um padrão de limpeza, né? Não que eu esteja falando maldade, tá ligado? Eu não tô, jamais Não quero ofender ninguém aqui Só que na situação que aconteceu Eu vou até contar pra vocês Parecia que foi de propósito E como eu tinha ficado meio bravo, né? Porque ele sujou meu carro Eu falei, eu não vou dar moeda pra ele Opa, tem como você dar uma moeda pra ajudar o nosso trabalho? Puta, pior que você pegou eu num dia ruim, ó Eu tô sem nada aqui, sem nenhuma moeda E esse carro aí é de quem? É meu, é meu Por quê? Ah, legal, legal Custa 30 mil e você não tem uma moeda, né? Aconteceu isso com a gente Mas não com o valor de carro Aí eu pensei comigo Que filha da puta, mano Ele não leva desaforo pra casa Na verdade ele só não leva desaforo mesmo, né? Porque casa E eu sou um cara que eu também não levo desaforo pra casa Aí eu parei, pensei e falei Mano, vou voltar naquele farol Eu vou dar dinheiro pra ele Ele vai limpar, ué Aí mais tarde eu peguei o carro Fui até aquele farol E o mendigo apareceu Aí ele começou a vir na direção do carro Eu já botei o dinheiro pra fora Quando eu botei o dinheiro pra fora Ele mudou o trajeto Aí ele pegou a moeda E saiu Foi embora e não limpou meu vidro Aí eu parei e pensei Cheguei a mais uma teoria dos mendigos O mendigo, ele não quer dinheiro pra limpar o seu vidro O mendigo, ele quer dinheiro pra evitar de sujar É uma ameaça, tá ligado? Ó, você me paga ou eu sujo essa porra, hein? Ficamos por aqui com mais um vídeo do canal canalha Você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva O seu like é muito importante Não tenha dó de dar o like Logo no seu canal dá o like Pelo amor de Deus Clica no sininho aqui embaixo Pra você receber todas as atualizações Aqui do canal Me siga nas minhas redes sociais Que vão estar todas aqui na descrição E também vota em mim lá nos meus prêmios Nick Eu tô concorrendo como youtuber masculino favorito É só você acessar o link da descrição aqui O primeiro e votar em mim Vota pra caramba aí Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Não, esses dias a gente tava no semáfora O cara pediu dinheiro A gente falou que não tinha Aí ele sai Até parece que não tem Até parece que não tem uma moedinha Ah, isso aconteceu Mas ele não falou do carro Não, assim, de questão de valor não Ele falou até parece que tem uma moedinha Até parece O que rola muito aqui Tá rolando, né Nego de gincana, né De escola Vendendo bala no semáfora Vendendo uma cifrada Que tá tendo muito Esses dias a gente foi abordado Por um cara que queria casar Queria casar Vendendo a jujuba 1 real Tava super faturada a jujuba Mas isso é verdade Engraçado O que que vocês acham? Existe uma linha tênue Que você pode ultrapassar ou não, né O Cossiello sambou nessa linha nesse vídeo Você não achou, não? Engraçado o vídeo Achei bem criativo E igual aos vídeos antigos A realidade é o que é Todo mundo Eu tenho certeza Que todo mundo se identificou Com alguma coisa no vídeo E é verdade mesmo, velho O álcool É a alegria dessa galera, pô É a alegria desses caras, pô Que tal, é tipo É o que vai proteger eles do frio É É o que vai fazer eles esquecerem Do sofrimento Tá, né Legal, tipo Evitar Mas, velho Não tem o que fazer Porra É difícil, viu Isso é difícil Eita, eita Cuidado Dá um mendigo Cara, o mendigo não mexe com ninguém, mano Véi E eu sou do tipo Que atrai doidos Loucos e mendigos Eu já fui abraçada Por dois mendigos Na sua voz Eles pediram moeda Eu não dei moeda Ele, ah, então me dá um abraço Antes de eu falar não Ou qualquer coisa Eles vieram e me abraçaram, velho Sério Outra vez Tipo, eu tava correndo pra ir pro ônibus O mendigo parou Começou a querer me abraçar Não, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, eu te amo Eu, what? Sim, eu só decidi Loucos e mendigos É Loucos Se você gostou dos reacts Dá like, se inscreve no canal A gente vai no Facebook Eu só estou no centro Um bom dia pra você E até a próxima madrugada Tchau, tchau Tchau